Alô estilo dub, ala velhinho, a vida do sol Então, salve salve galera do canal estilo dub, começando mais um vídeo, meia noite, uma missão de gravar essa joia, quero fazer um reels dela, galera que segue aí no Instagram já vai ter visto, aproveitar amanhã fazer umas fotos e marcha, tá aí, aro 24, suspensão tô meio morgado, cheguei de Goiânia direto, nem em casa eu fui ainda, mas logo logo aí a gente vai mostrando mais desse carro também, amanhã eu vou gravar de dia pra vocês, beleza? Aí, limpinha no brilho, meia noite e meia já, gravar a bichinha na rodagem Olha aí, tá doido, na rodagem Meia chique é ela, viu? Isso é uma doida É, moleque, ficou diferente, foi ela Tem que respeitar a vida Bonita não, além Então, é isso aí galera, fiz umas cenas noturnas ontem Que eu não tava aguentando, né? E tá aí De dia pra vocês O bichinho já tá até meia suja, velho, mas tá foda Trancada Ó, estribo no chão É marcha Cê tá doido Então, tá aí, F-150 Rodando lisa, velho Cê tá doido Cê tá doido O espanhol que é bom Aqui tá marcando 40, tu acha que tu tá devagar É 40 milhas por hora Vou parar no rolo ali, onde eu parei uma vez e tirei as fotos dela original E vou fazer as fotos dela baixa com as rodas Que eu acho que vai dar um comparativo top Então, tá aí F-150 Mas na frente desse carro baixa até o motor bater no chão Só que eu prefiro deixar ela com a frente mais alta Porque fica mais alinhada com a traseira e o motor não bate no chão Depois eu explico pra vocês porque eu não consegui baixar a traseira dela Do jeito que eu queria Deixa eu... Ó o estribo No chão Deixa eu ver... Deixa eu alinhar a rodada dela aqui E vou deixar a ignição ligada aqui pra eu mexer na suspensão Porque o compressor vai ativar Como compressor elétrico Aí Tá aí F-150 que vocês já conheciam Rodas Aro 24 Niche Vou reparar no letrozão passando Esperei ele passar pra diminuir um pouco do barulho Mas então Rodas Aro 24 Originais Niche Essas rodas eu comprei Coloquei na F-150 preta Aí pra montar esse projeto aqui Acabei passando elas pra esse carro E voltando as cromadas com a preta Eu gosto da preta com as rodas cromadas Essas rodas com certeza deram uma atualizada na cara dela Mas eu não teria um jogo de roda pra botar nesse carro Hoje devido a pandemia e tudo aí Até a Zara 28 que eu importei pra Pra F-250 prata lá Ainda não chegaram Então Pra importar um jogo de roda hoje Tá demorando aí entre 3 e 4 meses Levando em consideração o valor do dólar As rodas estão chegando a mais de 30 mil reais aí Um Aro 28 tá chegando a mais de 40 mil reais Admito que eu queria botar um joguinho de Aro 26 nessa caminhonete aqui Acho que ia ficar muito louco Mas como eu disse Um pouco limitado aí Pelo país onde a gente mora Pelo local onde a gente mora Mas mano De coração Eu vi várias fotos desse carro quando tava montando Eu não gostava Eu não gostava Eu não aceitava o projeto Eu esperava mais do projeto Eu fui buscar o carro ontem meio receoso Que eu não tava gostando do projeto E quando eu cheguei que eu olhei Mano, eu me surpreendi muito Depois que lavou a Aro então Eu me surpreendi mais ainda Então Realmente Aqui é um carro que pessoalmente É um trilhão de vezes Mais top do que por foto Por vídeo Ou por qualquer outra coisa Esse carro Pessoalmente Ficou incrível É um carro único Um carro que você dificilmente vê Até anunciado Vê pra venda Um F-150 Platinum Com pré-taça Um jogo de rodas Exclusivasso O único carro que tinha Esse jogo de rodas no Brasil Era o meu Era a F-150 Agora tem uma L200 vermelha Que tem ela também E eu acho que tem mais um ou dois jogos disponíveis Agora que chegou Na última importação Mas até alguns meses atrás Esse jogo de rodas Era único no Brasil Hoje Existem dois carros com ela Uma L200 vermelha E a F-150 Montados Até o presente momento Beleza? Mas tá aí Única Exclusiva O carro já era gringo Agora com suspensão A E rodas gringas Zerou o setup Ficou Mano Sem palavras E Questão da suspensão Mano A frente do carro Tá limitada no chão A frente Desce até o motor Bater no chão E a traseira Desce até tudo ali Encostar Na parte De cima Da caçamba Que é a parte traseira Aqui Então Pra eu conseguir baixar Mais a traseira dela Eu teria que cortar A caçamba dela Da mesma forma Que é Da F-150 preta Subir chassi Subir reforço De chassi Subir muita coisa O que Não sei se eu conseguiria Fazer em Brasília Na verdade cortar Qualquer um corta Não sei se eu conseguiria Fazer aqui De uma forma Bonita E esparrada Igual a da F-150 preta Ia ficar um monte De corte feio Um lixo Uma coisa horrível Provavelmente Eu não ia Achar alguém Que desce Aquele acabamento Fizesse aquele Chassi desenhado Toda aquela parada E mesmo se eu achasse O próprio charada Mesmo que fez A caminhonete Falou que Mano Pra fazer um carro Desse vai tipo Um ano Então eu já fiquei Três meses Esperando pra botar A suspensão Três, dois meses Não sei Já passei raiva Já esperei Já me indignei E não tinha condição De eu pegar esse carro Levar pra São Paulo Internar ele numa oficina A mil quilômetros De distância Da minha casa E demorar mais de um ano Pra fazer o carro Pra poder baixar Sei lá Dois, três dedos Mais da traseira Beleza? Então É isso Não vou mexer mais No projeto Como eu disse Eu nem baixo a frente Dela toda Pra não ficar batendo O motor no chão Falei como assim Que talvez depois Vou até levar lá Pra ele botar um calço Pra limitar a frente Que mano Com certeza Um carro desse Não é brincadeira Não é um carro Pra gente ficar Arrastando o motor no chão Mas de coração Ficou linda Incrível Diferente de tudo Que eu já vi Ela anda assim É mais baixo Que isso O diferencial Fica pegando Nos fés Do lado de cima Também E aí também Não é legal Mas aí Quando para Mano Sensacional É isso aí Espero que tenham gostado Comenta aqui embaixo O que vocês acharam Do projeto Se Eu consegui surpreender Acho que eu surpreendi Mano Pelos comentários Que eu já vi No Insta Já No Reels Que eu postei No Direct Em alguns grupos O carro surpreendeu demais O carro ficou Incrivelmente Foda Então É isso aí Tamo junto Espero que tenham gostado Galera aí Fica de olho Na comunidade Aqui do Youtube Ou de olho Nos meus stories Do Facebook Porque Essa belezinha Aqui também É pra vocês Vem no precinho No precinho Tava montando Esse carro E logo logo Esse carro Vai ser De um seguidor Também Beleza Nem mostrei Muita interna A interna Desse carro Tá muito suja Tava na oficina Tem que levar No lava jato Dar uma geralzona Mesmo Ontem a gente Lavou ela a noite Só pra Fazer as fotos E Fazer os vídeos O estribuzinho Ficou 100% limitado No chão Foi engraçado Dependendo do lugar Que ela tiver A tua abra porta O estribuzinho Encosta no chão Aí o sensor Antes magamento Dele Fecha ele de novo Porque Não dá Mano Cê tá doido Tem que respeitar Ainda sem montar cá Esquece Tamo junto Mais uma vez Espero que tenham gostado Mais uma vez Peço pra que comentem Aqui embaixo O que vocês acharam Do projeto E é nóis Clica no gostei Se inscreve no canal Produtos do estilo Dub Link tá aqui embaixo Na descrição Tá aí F-150 Platinum Única no Brasil Exclusiva Aro 24 Suspensão A Quem faz é nóis Viu Pode tentar copiar Que aqui Nós só vem lançando Tamo junto Vem cá estilo Dub Só navega top Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Obrigado.